Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Nós iremos ver o capítulo 4 do nosso querido livro, Os Modos de Vida na América, mais especificamente no Brasil. Vamos dar continuidade àquele assunto que nós estávamos vendo na última aula. Espero que vocês tenham corrigido os exercícios e acertado. Primeiramente, como que se deu esse contato cultural entre os portugueses e os nativos do continente americano? Inicialmente, os portugueses iniciaram suas navegações no século XV. O primeiro ponto que eles pegaram assim que dominaram no continente africano foi o Celta, ao norte da África. Eles pouco a pouco foram navegando com a intuito de chegar às Índias Orientais, que era localizada no outro extremo, lá na Ásia. Logo, numa dessas viagens, eles pegaram uma rota diferenciada. E essa rota que eles pegaram, em vez de dobrar em um lugar, eles foram para o outro, chegaram a uma terra nova, no caso, o Brasil. Quando eles chegaram aqui, reza a lenda, atribuí-se a Pedro Álvares Cabral, o descobrimento do Brasil, eles observaram que esses habitantes desse novo mundo, eles eram completamente diferentes. Por quê, professor? Eles não pareciam com o europeu, que era branco, não parecia com o asiático, que tinha uma coloração amareloada da pele, e nem com o africano. Eles eram algo que eles nunca tinham visto. Eles eram meio morenos, de sol com o moreno, com o sol. Eles eram os índios. Logo, a primeira coisa que a gente observa é, será que eles eram seres humanos ou não? Os portugueses se perguntaram. Bem, essa questão só seria respondida pelo Papa em 1537, que atribuiu a natureza humana aos índios, ou indígenas, ou habitantes desse novo mundo. Aqui no continente americano, a gente sabe que esses primeiros habitantes, eles não surgiram aqui. Por quê, professor? Eles eram seres alóquines. O que é alóquines? Migrantes de outros locais. Aqui a gente tem isso porque na América nós não temos fósseis de homens pré-sápiens, que nós vimos no segundo e no primeiro capítulo, homo ereto, raio da berguense, neandertal, ablis, rudolfense, ergaster, e nem macacos de grande porte, aqueles gulinas grandes. Então, você não tem os estágios anteriores da evolução do homem. Logo, ele é um habitante. Quando os portugueses chegaram aqui, existiam em torno de 25 a 50 milhões de pessoas morando no continente americano. Aqui, os nossos indígenas desconheciam a metalurgia do ferro, não tinham cavalo, não sabiam usar pólvora. Então, logo, os europeus se aproveitaram disso. Primeira questão que vem. Esses índios eram considerados seres humanos? No primeiro momento, como eu disse para vocês, não. Mas em 1537, ele recebeu o Estatuto de Humanidade do Papa. Qual é a origem dos primeiros habitantes do continente americano? Existem quatro hipóteses principais da chegada do homem na América. A primeira e a mais forte é a migração via o Estreito de Bering. O que é o Estreito de Bering? É localizado no norte do continente americano e divide a América com a Ásia. Ele postura que os primeiros grupos humanos teriam migrado do continente asiático para o continente americano pelo Estreito de Bering por volta de 30 a 10 mil anos. Foi postulado academicamente pelo antropólogo tcheco Alistair Hidka, que trabalhava no museu dos Estados Unidos, no início do século XX, mais precisamente em 1911. O que acontece? Essa visão que esses homens, os primeiros americanos, teriam vindo da Ásia é algo citado por um religioso chamado José Acosta, se não me engano, no século XVI ou XVII. Ele postulou, a partir do estudo dos crânios, da craniometria, entre outros atributos, que esse tipo de indígena era da origem mongoloide. Se ele der a origem a um mongoloide, logo ele teria vindo da onde? Da Ásia. Então ele não era europeu, não era africano. Ele era um homem asiático. A segunda perspectiva é a migração pelo Oceano Pacífico. Essa tese postula que os grupos humanos teriam chegado no continente americano por navegação de cabotagem. O que é a navegação de cabotagem? Quando a gente navega de uma ilha para a outra. Vai ser proposta pelo etnólogo francês Paul Rivet, que vai viver de 1876 a 1858. Primeiro ele vai citar no artigo dele, os malais polinésios na América, de 1926. E no seu livro, as origens do homem americano. Um clássico da questão do povoamento na América. Muito bacana. E esse mapa que eu coloquei para vocês. Primeiro grupo, os mongoloides, por volta de 11 mil anos. Esse outro grupo, com 70, de vermelhinho, seriam os africanos, que depois eu vou explicar para vocês. Essa é a hipótese da possibilidade dos africanos terem chegado aqui. A morfologia africana ter chegado aqui antes dos mongoloides. Observe os traços. E aqui é a Luzia. Quem é a Luzia, professor? A Luzia é um crânio que vai ser encontrado pela missão francesa, que vai escavar a região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Vai ser encontrado entre 1974 e 1975, pela Anette Lamine Amperer, uma das mães da arqueologia brasileira, junto com seu esposo, José Amperer. Ele tinha características diferentes das mongoloides, típicas dos indígenas. Ele tinha características africanas. Logo, ele é considerado o crânio mais antigo do continente sul-americano, e recebeu o nome de Luzia. Tem uma datação relativa entre 11 a 11 mil anos atrás. Aqui é o mapa dos principais sítios do Brasil. Temos a Gruta do Padre, com 10 mil anos, a Pedra do Engar, 11 mil. Temos Marajós, Carajás, Abrigo do Sol, Alice Boela, Lagoa Santa, Serra Geral. Mas os sítios mais antigos do Brasil se localizam. São no Parque Nacional Serra da Capivara. Em Central, na Bahia. E entre outros, pessoal. Se não me engano, também tem um sítio bem recorrente. Serranópolis também tem. Esses de verdinho são mais recentes. Observe. Um exemplo. Por que o Parque Nacional Serra da Capivara é importante? Porque ele é o maior enclave de sítio arqueológico do mundo. Já dizia Gabriela Martins. Lá tem muita pintura, tem gravura, tem fósseis de animais que já foram extintos, esqueletos, urnas funerárias, machadinhas, fusões, ferramentas líticas. Então, é um mix do mundo da pré-história. Como se a gente quisesse ver como era o passado, vai lá no parque. Aqui é um exemplo da megafauna, urnas funerárias, entre outros. Um sítio muito importante encontrado lá vai ser Zuzu. Zuzu que no primeiro momento era Zazar. Mas como assim, professor? Zazar virou Zuzu? Ela virou transformista? Não. Nied e Andréia Lessa, quando foram identificar, acharam que era mulher. Depois, um pesquisador norte-americano, ele vai provar que é um homem. Vai dizer que é um homem. Vai ser encontrado na Toca dos Coqueiros, que é um sítio lá associado com carvão, com datação de quase 10 mil anos. Ele, junto com Luzia, possui a morfologia africana, sendo então o segundo crânio mais antigo do Brasil. Repare. E aqui é a Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Esse é o sítio do Boqueirão da Pedra Furada. Ele fica no Parque Nacional Serra da Capivara, descoberto em 1973. Ele é um dos maiores motivos de briga dentro do meio acadêmico, arqueológico, porque você não tinha encontrado um sítio tão antigo como esse no Brasil. Suas datações remontariam 100 mil anos, segundo o Nied. Essa foto foi uma foto que eu tirei quando eu fui fazer uma pesquisa aí. Tem quase mais de 15 anos. E lá teria a presença do homem que viria de 100 mil anos até tempos recentes. Logo, muitos pesquisadores acreditam que não é verdade. Outros acreditam que não é. E teve uma conferência em 1996, se eu não me engano. Acho que em 93 ou... Não, em 93. Em 93, justamente sobre esse sítio. Para tentar demonstrar que ele teria realmente essa datação. Aliás, gerou uma grande confusão, que no final não chegou-se muito à pouca conclusão. Mas é um sítio muito interessante. A gente tem as três traduções de Pompestris lá. Grécia, Nodérgia, Geométrica. Isso é cheio de datações, de carbono 14, vários hiatos e motivo de muitas polêmicas. Quem vai escovar aquele vai ser esse que está com a camisa preta. O arqueólogo italiano Fábio Parente. Que ele vai fazer um estudo das indústrias líticas desse sítio. Fazendo o doutoramento dele. Aqui uma grande variedade de pinturas feitas pelo homem. Aqui a cena mais famosa. A cena do... Beijo. Observem. E ele com dois pesquisadores norte-americanos. Aqui, Niede Guidon. Todo mundo pensa que ela é francesa. Mas ela não é francesa. Ela é brasileira paulista de Jaú. Ela fez os estudos dela na USP, de História Natural. E foi fazer o mestrado, acho que o doutorado dela lá na França. Temática dela. Registro do PES, tecnologia líquida e desenvolvimento sustentável da região. Aqui a coleguinha dela. Anny Marie Persis, também é uma grande pesquisadora. Professora da UFPE. Trabalha registro rupestre, coordenadora do INAPAS. E desenvolve pinturas no campo da arte rupestre. Também fez um doutorado sobre pintura rupestre. Sobre arte rupestre lá na... Na França. Doutorado de Estado. Gabriela Martins. Desenvolve pesquisas no Nordeste Brasileiro. Coordenadora do programa de pós-graduação da UFPE. Estuda pré-história e registro do PES. Ela estuda mais cerâmica. A Gabriela Martins também trabalha com pintura. Ela, junto a ela, a Niede e a Anny Marie Persis, é quase a santíssima trindade da arqueologia do Nordeste. Outros pesquisadores. Scott Allen, norte-americano, que vai pesquisar a Serra da Barriga, onde ficam os quilômetros palmares. E a temática dele é a comunidade quilombola. Arqueologia da diáspora, outros da escravidão. As pesquisas de Scott Allen ajudaram a revolucionar a arqueologia. Inclusive, ele merece um prêmio pelos seus trabalhos. André Proulx, francês, que vem junto com a NET. Ele está aqui desde a década de 70. Trabalha na UFMG. Desenvolveu pesquisas na região de Vagoa Santa, junto com Walter Neves. Sua temática é Registro Rupestre. Ele é muito famoso e conhecido nas pesquisas de André Proulx. Muito bacana. Pedro Paulo Funari. Ele já é um professor na área mais da história. Professor do Unicamp. Vai desenvolver pesquisas temáticas, desde a antiguidade clássica até para a história do Brasil. Inclusive, eu tenho um livro que eu publiquei com ele. Quem quiser, os primeiros habitantes da América. A Odisseia do Homem Americano. Tem lá no Amazon para comprar. Na verdade, são três ao todo. Mas quem quiser comprar esse já ajuda. E como que surge essa história da arqueologia brasileira? É atribuído a um botânico de manarquia chamado Pete Wheeler Lud. Foi considerado um dos muitos pai da arqueologia e da paleontologia brasileira. Ele vai pesquisar na região de Vagoa Santa mais de 800 grutas. Logo, ele vai encontrar ossos de animais com milhares de anos. Inclusive, vai começar a se questionar se realmente está correto o que a Bíblia dizia. Ele vai identificar espécies de animais instintos. Como grutodonte, tigre e dente de sábio, lhamas, russos, mastodontes e megatários. Aqui é a foto do Peter Ludge, que vai viver aqui. Olha o tatu gigante, tigre e dente de sábio e a preguiça gigante. São desenhos, pessoal. E os povos do Sambaqui? Professor, o que é o Sambaqui? Pelo termo, dá para saber. Sambaqui significa amultuado de conchas do Tupi. Samba, amultuado, que concha. São sítios, geralmente, sítios arqueológicos localizados no litoral brasileiro com datação inferior a 15 mil anos. O termo vem do Tupi, que eu falei para vocês, amultuado de concha. E são povos que habitavam a região do litoral, vivendo mais de pesca, caça e coleta. Aqui é um exemplo da linha do Sambaqui, mas ele se estende muito além do que é isso. Se estende para muitas regiões, principalmente no norte e nordeste, tem Sambaqui, não tem só no norte e no sul. E aqui é um exemplo de um Sambaqui gigante, pessoal. Mas, professor, isso aí foi o homem que fez? Foi, pessoal. Foi o próprio homem que foi amultuando, foi construindo. Mas ele não faz isso do dia para a noite. Isso é fruto, às vezes, de milhares de anos de trabalho. E as populações que habitavam o território brasileiro hoje que formam o Brasil? Inicialmente, quando os portugueses chegaram aqui, tinha em torno de 5 a 10 milhões de nativos, dividido em dois troncos principais. O primeiro, o Guarani, Teneterra, Manoé, Manducuru, Suruí e outros. O Tranco, o Macogé, o Chimbira, Caiopó, Cagã, Carajá e outros. E os primeiros habitantes, considerados mais antigos, a gente considera que são do Parque Nacional, da Serra da Capivara. Aqui está um exemplo para vocês de como se divide as terras indígenas naturais. Os nossos terrenos se chamam de índice. Vocês podem observar que a maioria das terrenas se localiza na região norte, principalmente na Amazônia, no Acre, em Roraima, Rondônia, no Mato Grosso. Na região sudeste e nordeste ainda tem alguns, principalmente no Maranhão. Mas no sul, o sudeste é muito pouco, principalmente no sudeste. Vocês observam, ainda é um dos motivos de grande conflitação desses territórios. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios e até a próxima aula. Um abração.